Os camaradas vão dançar, que a gente vai dançar, que a gente vai dançar. A gente vai dançar, que a gente vai dançar. Aprende o alô A gente gosta de brincar de circo Com baratas faz a balançada A gente adora evitar os bichos como é complicado A gente faz a mágica mais linda Usar uma vida numa grande festa A gente quer a dança, bate e bola E não tem parar Vem a porta, bola no nariz Não enxerga o nariz Não enxerga o nariz Não enxerga o nariz Não enxerga o nariz A gente gosta de brincar de circo A gente perde o peixe A gente gosta de brincar de circo A gente gosta de brincar de circo A gente gosta de brincar de circo A gente gosta de brincar de circo